Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer E o tu vai sofrer Bota a palavra pra cá, quando meu corre passar Vou dar essa grande saudade embora por mim Só não esquece que eu te avisei E é ser assim Não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode me deixar, mas depois vai ligar Verem naquela missa, eu vou agar no caixão Fazendo um tom, 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 tom Fazendo um tom, 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 tom Não pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode me deixar, mas depois vai ligar Verem naquela nossa revoada no caixão Fazendo um tom, 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 tom Fazendo um tom, 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 tom Fazendo um tom, 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 tom Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Vai para que tu vai sofrer Bota a palavra pra cá, quando meu corre passar Bota essa grande saudade embora por mim Só não esquece que eu te avisei E é ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode me deixar, mas depois vai ligar Verem naquela nossa revoada no caixão Fazendo um tom, 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 tom Fazendo um tom, 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 tom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Verem naquela nossa revoada no caixão Fazendo um tom, 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 tom Fazendo um tom, 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 tom Fazendo um tom, 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 tom Fazendo um tom, tom, tom Chama na pegada Ormei bala do forró E é uma barata Bora chegar pra cá, menino Que tá apenas começando o moído Alguém me fez acreditar que ainda se chamou O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é a outra, a minha é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for o amor me der E se for pra certo o tempo vai querer Você ainda existe amor Se for o amor Obrigado Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for o amor Se for o amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Chama na pegada Alguém me fez acreditar que ainda se chamou O meu coração curar O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for o amor vai esquecer E se for pra certo o tempo vai querer Você ainda existe amor Se for o amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Se for o amor Você vai esperar O meu coração curar Você ainda existe amor Amor, amor Se for o amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Olha a pegada Olha a pegada do embalo do forró Chama na pressão, menino Embalo do forró Ao vivo pra você Olha meu chamado açúcar Segurando a pegada no suíde Chama na pressão Primeiramente guarde suas armas Pra não supor pra tanto Minhas palavras Eu tô querendo A conversa civilizada Você que tá querendo uma crítica Mas não faço parte dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva e me atacou E eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem morar Pra viver longe um do outro Você sabe que a gente não tem morar pra viver longe um do outro Mesmo quando as facas se riscassem Procurando o coche São dois corações Escutando quem é o mais forte Primeiro A mente vai me atingir E eu só com um beijo do outro E eu só com um beijo do outro Você foi pra me atacar e eu só com um beijo dou o troco Pensar que a gente não tem hora pra viver longe um do outro Pesco com duas patas sem riscar-se, procurando corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Você foi pra me atacar e eu só com um beijo dou o troco Pensar que a gente não tem hora pra viver longe um do outro Pesco com duas patas sem riscar-se, procurando corte São dois corações, escutando quem é o mais forte São dois corações, escutando quem é o mais forte Chama na pegada do swing Essa é a minha banda E aí, e aí, e aí Bora, vai, sou, bora, vai, sou, menino Chama na pegada, vai E aí, a banda é Tapoca, menino Sucesso pra galera, bora chegar Apenas conversando por dulce Ô meu cara não, você não dança mais Não quero mais você, gatinha O banco do meu carro, você não dança mais Agora é só eu e as galvinhas Chama! Tô aqui Tô aqui Tô passando um balacinho com suas amigas E você Tô aí Tô 50 ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Tô passando um balacinho com suas amigas E você Tô com 50 ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Bora, swing Ah! Alô swing, olha a pegada Isso é bem bala do forró Chama na pegada, vai, vai E no meu paredão, você não dança mais Não quero mais você, alfinha O banco do meu carro, você não dança mais Agora é só eu e as galvinhas Eu tô aqui Tô passando um balacinho com suas amigas E você Aí Tô 50 ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu tô aqui Tô passando um balacinho com suas amigas E você Aí Tô 50 ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Bora, swing Bora, swing Bora, Jair, sotaque Isso é bem bala do forró Chama na pegada, vai Chega, começou Arrocha aí, vai Bora chegar pra cá, bora chegar menino Tá pra nós começando Não precisa descrever os nossos sentimentos Que vai durar, vira, dura Ouça um momento Quando eu tô contigo Quando eu tô contigo, o mundo para Solta o sorriso, me acalma, eu fico bem Não quero mais de bem O nosso beijo Desperta, ela chega Solando por essa morena Tanto afuera, nem por mim o esquema Ela é pra seguida Ela é pra seguida Chama na pegada, não precisa descrever os nossos sentimentos E vai durar, vira, vai Que vai durar a vida toda Ouça um momento Quando eu tô contigo, o mundo para Solta o sorriso, me acalma, eu fico bem Não quero mais de bem O nosso beijo Desperta, ela chega Sou louco por essa morena, não toco ela nem pro meu esquema O nosso beijo desperta a legenda Sou louco por essa morena, não toco ela nem pro meu esquema O nosso beijo desperta a legenda Sou louco por essa morena, não toco ela nem pro meu esquema Ela é pra ser luta E bala do forró Vai pra tocar no paredão, papai Tá gravando ao vivo aí Sucesso, menino, Barajai e o Cimbalo do forró Sucesso pra galera Chama Vai Bora Raimundo Chama aí Raimundo, bando taxista Sucesso pra galera Já é hora das trouxuras, hora dessa O dado que o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás De tudo que eu fiz, vai, valeu Eu fiz de tudo E você nem mereceu Nem mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber O chão de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação E vai, valeu E vai, valeu Pra não voltar mais A sala e você joga fora Você foi capaz Você foi capaz Você foi capaz De me amar E vai, valeu Pega lá e vem Isso é E vai, valeu De tudo que eu fiz, vai, valeu Eu fiz de tudo E você nem mereceu Nem mereceu Desejo que um dia você faz o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber O chão de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação E vai, valeu E vai, valeu E vai, valeu Pra não voltar mais Não sale Essa joga fora Você foi capaz Você foi capaz Vou indo embora Já não volta mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Já não tem caralho Isso aí, malu Do fã Parabéns Agora eu sacudim, menino Para mais sucesso pra galera Menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do teu novo amor Menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do teu novo amor Teu jeito chato, eu abraço, vem me fazer feliz Teu jeito chato, eu abraço, vem me fazer feliz Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor Vem me fazer feliz, quero ficar com você, amor, amor Vem, menina, vem beijando Vem sentir o gosto do teu novo amor Teu jeito chato, teu abraço Vem me fazer feliz Teu jeito chato, teu abraço Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Vem me fazer feliz Quero ficar com você, amor, amor Olha a pegada do meu amor Esse é o meu irmão do forró Chama, vai Bora mais um, bora sucesso Meu patrão, minha esquina, Produções, o cara da mídia Tava junto aí Eita, suiga, bom Bora mexer, bora suiga Aqui saudade de um pincel De tomar cachaça De rolar vizão De um som de bala enquanto liga o paredão Rota a mão no chão Eu quero ver na viela na frente do paredão Saudade de um pincel De tomar cachaça De rolar vizão De um som de bala enquanto liga o som do carro Liga o paredão Eu quero ver na viela na frente do paredão Vai, vai É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade O que que eu sinto? Vou sentando de novo O que que eu sinto? Vou sentando de novo O que que eu sinto? Vou sentando de novo O que que eu sinto? Vou sentando de novo De tomar cachaça De rolar vizão De um som de bala enquanto liga o som do carro Liga o paredão Eu quero ver na viela na frente do paredão Saudade de um pincel De tomar cachaça De rolar vizão De um som de bala enquanto liga o som do carro Liga o paredão Eu quero ver na viela na frente do paredão É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade O que que eu sinto? Vou sentando de novo É que eu sinto? Vou sentando de novo É o que que eu sinto? Vou sentando de novo É o que que eu sinto? Vou sentando de novo Um, ręzulrem, a produção Bora, mire, o da paredão Sa a porta aí, menina E aí o som da graça é o nome dele Chama meu embarque do forró Sou grande de um pinceiro De tomar cachaça De rolar me sai Tinha um som de mala Enquanto ligo o som do carro Ligo o paredão Eu quero ver na via Na frente do paredão Sou grande de um pinceiro De tomar cachaça De rolar me sai Tinha um som de mala Enquanto ligo o som do carro Ligo o paredão Eu quero ver na via Na frente do paredão Vai, vai, vai É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Essa quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade Eu que que eu sinto Vou sentando de novo Eu que que eu sinto Vou sentando de novo Eu que que eu sinto Vou sentando de novo Eu que que eu sinto Vou sentando de novo Do ar, velha, pro do sol Bora chegar pra cá, meu povo Bora dançar, forró Vai Bora jubileu Cachorro de balaia Bora chegar pra cá Que aqui tem swing, menino Daqui a pouco tem garoto Se forró É pra tocar no paredão O nosso sonho é mais Se você vai gostar O terceiro tá montando E não pode parar Fecha na roça É assim Segura a minha louca E você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho com o ticino Vai lá comigo pra valer Dança só você Vem dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamei cá O piseiro vai bombar Vai passar se pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamei cá O piseiro vai bombar Chamei cá Olha pra galera, menino Isso aí, bala do forró Olha, Jailson Jailson Pé, Klaus Tá gravando ao vivo O nosso sonho é mais Se você vai gostar Vem de tudo tá rolando E não vai mais parar Fecha na roça É assim Segura a minha louca E você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho com o ticino Vai lá comigo pra valer Dança só você Vem dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamei cá O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamei cá O piseiro vai bombar Ei Música Música Bom demais hein Né, Besquita Produções O cara da mídia Eita, porração Bora chegar Bora chegar, menino Por essa balanda Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Eu já disse Toma, toma aqui Toma, toma Nossa sapata Já não sei o que fazer Pra tudo é prazer O que será de mim Viver sem você Por favor, volta pra mim Bora só chorar por ti Solidão não tem fim Só sim outra vez Não sei por que não acabou Essa ação do meu viver Não sei por que tudo mudou Bora, Besquita Não sei por que tudo acabou Vai dança Chama Lá, 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 Lá Eu já não sei o que fazer, pra ter prazer O que será de mim, viver sem você Olha o Joli, olha se eu chora por ti Solidão, saiu do camarim, foi Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que Oh, lará, baby, volta pra mim Lará, solidão não tem fim Lará, baby, volta pra mim Lará, solidão não tem fim Chama na pegada Não sei o que fazer, pra ter prazer O que será de mim, viver sem você Por favor, volta pra mim Coração chora por ti Solidão não tem fim Não sei outra vez Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou Não sei por que tudo acabou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou, essa razão do meu viver Não sei por que tudo mudou, essa razão do meu viver Oh, lará, baby, volta pra mim Lará, solidão não tem fim Lará, baby, volta pra mim Lará, solidão não tem fim Chama no swing Isso aí, bato do forró Segureja isso Chama Bora me chamar, bato do forró Bora meu pinzeiro Tem pinzeiro bom, tem pinzeiro bom Tem pinzeiro bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você É que me voa no dia, me pido pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar eu e você É que me voa no dia, me pido pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar vai Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom Olha já, eu sou tecla Olha a pancara aí, esse é meu embalo do forró Chama, vai Mas tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Ela me voa no dia, me pido pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar eu e você Ela me voa no dia, me pido pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem que ser o bom, tem que ser o bom Arrocha o menino pra porta Mas tem que ser o bom, tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Ela empinou a voltinha, empinou pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar E você, ela empinou a voltinha, empinou pra valer, vem pra minha festinha, só vai dar Tem que ser o bom, tem que ser o bom pra você Tem piseiro bom, tem piseiro bom, tem piseiro aí Bora, meu sonho, na pegada do Ibaldo Forró Bora, vai, sonho, bora, vai, sonho Bora, menino, chama aí, sucesso pra galera Sou o Rua Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu meio foqueiro pra vida essa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher é gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzir, vou rebolar, sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, é pegada, diferente Me senta com tua mente, ou ela acha pé quente Bora, raparinha, você, você tá complicado, tá difícil demais Tá com saudade, tá com ela, tô acertada pro pai Bora, raparinha, você, você é uma loucura Eu tô lido, fico louco, você tá semelha, se tá bom, tô colocado de novo Aquela louça dança é gostosa demais Volta, raparinha Volta, raparinha Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu meio foqueiro pra vida essa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher é gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzir, vou rebolar, sentar pro pai Ela é envolvente, seduzente, é pegada, diferente Me senta com tua mente, ou ela acha pé quente Bora, raparinha Todo demais, só que saudade, tá com ela, tô acertada pro pai Bora, raparinha Quando você é mais gostoso, meu delírio, fico louco Você desce ninho e se pula, não coloca de novo Aquela louça dança é gostosa demais Volta, raparinha 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 Pensando que eu sou chiclete, partiga agora e depois esquece Ou não me merece, mas o jogo virou Tô reverter nessa situação, me queimando escolher a pá e o paredão Eu tô chegando pra palhação, coração Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra cheirar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra cheirar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, chora, suíme, vá Eu tô pensando que eu sou chiclete, partiga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô reverter nessa situação Me queimando escolher a pá e o paredão Eu tô chegando pra palhação, coração Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra cheirar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra cheirar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama no suíro Beleza! Essa é a minha rocha, menina! Chama na pegada! Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Eu mudo o jeito de andar Só sei que não vê Não vê que você Se apaixonou Eu também me liguei E logo te falei Com muito amor Vem, menina! Vem, menina! Vem Vem, que eu tô que tô Vem, menina! Vem, menina! Vem Vem, me nasceu o amor Vem, menina! Vem, menina! Vem Vem, que eu tô que tô Vem, menina! Vem, menina! Vem Vem, me nasceu o amor Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Mudo o jeito de andar Só certo que não vê Não vê que você Se apaixonou Eu também me liguei E como te falei Por muito amor Vem menina Vem menina Vem me nascer o amor Vem menina Vem menina Vem que eu tô quito Vem menina Vem menina Vem que nasceu o amor Vem menina Vem menina Vem que eu tô quito Chama na pegada Bora mexer, bora sacudir Distante ou aguento Fica longe você amor Agora sofrendo Sem você aqui Distante ou aguento Fica longe você amor Agora sofrendo Sem você aqui Você se foi e me deixou Por essa paixão Agora não aguento mais Essa solidão Você se foi e me deixou Por essa paixão Agora não aguento mais Carol Você se foi e me deixou Sem o teu amor Carol Você se foi e me deixou Só sofrendo Sem o teu amor Chama na pegada Do swing Do embalo Do forró Bora mexer, bora sacudir Distante ou aguento Fica longe você amor Fica longe você amor Agora sofrendo Sem você aqui Distante ou aguento Fica longe você amor Agora sofrendo Sem você aqui Você se foi e me deixou Por essa paixão Agora não aguento mais Essa solidão Você se foi e me deixou Por essa paixão Agora não aguento mais Carol Você se foi e me deixou Sem o teu amor Carol Você se foi e me deixou Só sofrendo Sem o teu amor Chama na pegada Chama no swing Olha o meu forró, menino Esse é o meu embalo do forró Bora mais suar, bora mais suar Aqui a porta tem garoto Suforrão pra galera Nós temos caldo de ovos E caldo de macaxeira Aí na frente, viu? Aqui Porque você me deixou Aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou A solidão Você não tem Porque você me deixou Aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou A solidão Você não tem coração E o seu amor É só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor É só pra mim Quero dizer que te amo Quero te amar E ser feliz O nosso amor Não tem mais Quero te amar E ser feliz Eu quero te amar E ser feliz O nosso amor Não tem mais Quero te amar E ser feliz O seu amor Só pra mim Quero dizer que te amo Quero o seu amor Só pra mim Quero dizer que te amo Porque você me deixou Aqui sozinho Eu preciso de amor e de carinho Porque você me deixou A solidão Você não tem Em coração Porque você me deixou Aqui sozinho Eu preciso de amor E de carinho Porque você me deixou A solidão Você não tem Em coração E o seu amor É só pra mim Quero dizer que te amo E o seu amor É só pra mim Quero dizer que te amo Eu quero te amar E ser feliz O nosso amor Não tem mais Quero te amar E ser feliz Eu quero te amar E ser feliz E ser feliz O nosso amor Não tem mais E ser feliz O nosso amor Não tem mais Quero te amar E ser feliz Eu quero te amar E te amar Eu quero te amar Bora Jair O Cimbalo do Forró Bora meu amigo Fran Jardinha da Fran A melhor janta do Ecomarejá Vamos junto aí Minha linda Bora Fran A rocha Bora mais sucesso Menino A galera do Frega Ciclope tá com nós, se relaxar O que saiu assim de mim não sei, você mora em meu coração Me perdi, sim, algo errado eu fiz, não me deixei assim na mão O que fazer assim comigo, você quer viver na solidão Se precisa eu farei de tudo, para até de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Chama na pegada, vai Sucesso em bala do forró Se é pra galera, vai lançar, menino Bora meu patrão Mesquita, produções do Carna Mídia Vamos junto aí meu rei Chama Por que saiu assim de mim não sei, você mora em meu coração Me perdi, sim, algo errado eu fiz, não me deixei assim na mão O que fazer assim comigo, você quer viver na solidão Se precisa eu farei de tudo, para até de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê Nenê, vem nenê Nenê, vem nenê, nenê Chama na pegada Sucesso em bala do forró Vem, churica na noite Bora mais voa, bora mais voa na pegada do embalo Arroxinha, vem Márcio da mídia Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do teu beijo Do teu corpo Do teu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha como eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de nenê Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de nenê Essa é a pegada do meu embalo Isso aí, bala do forró, menino Bora chegar, bora chegar Tava gravando ao vivo aí, pá Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do teu beijo Do teu corpo Do teu toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha como eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de nenê Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de nenê É porque tu senta com carinha de neném Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a sol tá te bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Vou falar que não quero beijar no seu corpo Vou falar que te odeio, tirando o seu corpo Fazer três quatro parentes, um prato muscular Você vai ouvindo, eu te amo, tô seguindo Vou falar que não quero beijar no seu corpo Vou falar que te odeio, tirando o seu corpo Fazer quatro parentes, um prato muscular Você vai ouvindo, eu te amo, tô seguindo Vou falar que te odeio, tirando o seu corpo Fazer quatro parentes, um prato muscular Você vai ouvindo, eu te amo, tô seguindo Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de voar Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a sol tá te bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Vou falar que não quero beijar no seu corpo Vou falar que te odeio, tirando o seu corpo Fazer quatro parentes, um prato muscular Você vai ouvindo, eu te amo, tô seguindo Vou falar que não quero beijar no seu corpo Vou falar que te odeio, tirando o seu corpo Fazer quatro parentes, um prato muscular Você vai ouvindo, eu te amo, tô seguindo Vou falar que não quero beijar no seu corpo Olha a pegada do irmão do forro Olha a pegada do irmão do forro Olha a pegada do irmão do forro Olha mais uma abraça com o time, menino Eita pressão, menino Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário te precisa relaxar Fim de semana ele pega as alfinhas E patrocina o churrasco em alto mar E a mulher anda de copo na mão Biquíni, fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de cruz e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da rocha é o cabeça branca O dono da rocha é o cabeça branca Mas a novinha na hora na selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da rocha é o cabeça branca É o cabeça branca Mas a novinha na hora na selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Chama A senhora jupara as crianças A rocha, menino A pegada do imbalo do forró Copo na mão, biquíni fio dental Mostrando foto da sua rede social Cheia de cruz e de patroa Cheia de cruz e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da rocha é o cabeça branca O chapão que marca é o cabeça branca Mas a novinha na hora na selfie Junto com as amigo coroa O dono da rocha é o cabeça branca Toda troca de celular ou perde as letras É o cabeça branca Mas a novinha na hora na selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Chama A pegada, vai! É Jimmy! Isso aí, bato do forró! Para o sucesso, menino! Sucesso pra galera!